A doutora Paula é cardiologista, fellow em imagem de cardiologia na USP Ribeirão Preto, mestrado em imagem cardiovascular na Faculdade de Medicina da USP e é responsável pela tomografia do Hospital Unicore. Vou falar um pouquinho para a gente sobre a tomografia daqueles coronários na prática clínica. Pois não, Paula, pode começar a falar da sua vez. Bom dia, pessoal. Eu vou falar um pouquinho da tomografia de arterias coronárias na prática clínica, vou dar uma ênfase na prevenção e também vou falar de alguns aspectos técnicos importantes para o clínico para que a gente possa assegurar um exame de boa qualidade e assim uma acurácia maior no diagnóstico. Bom, a primeira coisa é que o exame é realizado com os scans rápidos, um mínimo de 64 canais, tá bom? Um exame sincronizado com o eletrocardiograma e o que a gente precisa é de um formato em daico de imagens, numa nuvem de imagens, para serem laudados numa workstation apropriada. Na parte do preparo domiciliar do paciente, alguns itens são importantes, isso pode ser mudado conforme a instituição, mas geralmente a gente pede um jejum de 4 horas, pede para suspender produtos à base de cafeína 6 a 12 horas antes do exame, avalia a necessidade de preparo para alergia ao contraste, seguindo o protocolo de instituição, a gente suspende a metformina, geralmente o que a gente faz é 24 horas antes e 24 horas após o exame, mantém os demais medicamentos de uso contínuo, principalmente no dia do exame, com pouca água e suspender as medicações para disfunção erente ou hipertensão pulmonar 48 a 72 horas antes do exame. Bom, após o preparo domiciliar, o paciente vai chegar para o exame, ele vai ser funcionado na sala de observação e vai responder um questionário. Nesse questionário, associado com a solicitação do exame e pedido ao médico do exame, nós vamos escolher o protocolo adequado para esse paciente. Então, ele vai responder por que o médico solicitou o exame, o que ele está sentindo, se ele já fez cateterismo, se tem estende, se tem revascularização prévia, dados que são importantes para a escolha do protocolo certo para o paciente. Lembrando que no nosso MEI é muito comum o paciente saber que fez cateterismo, mas não saber se realizou angioplastia, saber que fez uma cirurgia cardíaca, mas não saber se foi válvula, se foi revascularização. Então, quanto mais dados na solicitação do exame, no pedido do exame, presentes, melhor para a gente adequar o protocolo. Lembrar sempre dos alertas, tanto para as pessoas que vão pedir, quanto no questionário do paciente. Então, o paciente tem que ter uma função renal de no mínimo seis meses antes do exame. Avaliar o histórico de alergia e classificar esse histórico de alergia. As contraindicações das medicações dos beta-bloqueadores intratos, que são as medicações que a gente realiza, se tem alguma contraindicação. Avaliar a capacidade de apneia e de colaboração do paciente. Não é infrequente a gente pegar pacientes que não conseguem realizar apneia, tanto por coordenação motora, paciente pós-ABC, paciente com Alzheimer, a gente pega também, com algum tipo de demência que dificulta a realização. Então, o exame é contraindicado. Avaliar se esse paciente não tem uma contraindicação por instabilidade hemodinâmica. Avaliar com cautela os pacientes com estenose valvártica grave e cardiomeopatia hipertrofa. Na sala do exame, ou na sala de punção, nós vamos avaliar a pressão arterial e a frequência cardíaca e um acesso calibroso, geralmente 18. É muito importante, então, dois preceitos aqui. O controle da frequência cardíaca, abaixo de 65. Alguns estudos vão falar abaixo de 60, e isso depende um pouco do tipo de tomógrafo, certo? E a capacidade de apneia. Para isso, então, para o controle da frequência cardíaca, como primeira linha, a gente tem os usos beta-bloqueadores, tanto por via oral, quanto endovenosa, tomando cuidado aí com as contraindicações, principalmente bronquospasos, pacientes de potência ou com proteção limítrofe, e pacientes com estenose valvártica grave. O beta-bloqueador depende muito da instituição. Alguns médicos, ao solicitar o exame, já preparam os seus pacientes. Outros chegam sem preparo, e aí a gente depende do protocolo, se vai fazer oral, se vai fazer venoso. Algumas instituições fazem oral uma hora antes do exame, com o incremento endovenoso, se necessário. Depende muito do protocolo da instituição. Lembrando que a gente ainda pode fazer uso de uma segunda linha, do Diltiazen e da Ivabradina, nesses pacientes com bronquospasmo, ou pacientes que têm uma pressão arterial limítrofe. Só uma ressalva que a Ivabradina demora um tempo a mais para fazer efeitos. Geralmente a gente não consegue fazer na hora. Algumas pessoas fazem duas horas antes do exame, mas a resposta não é tão boa. Então, o ideal é que se prescreva pelo menos 24 horas antes do exame. Bom, então, encaminhando para a realização do exame, a gente vai para o score de cálcio coronariando, lembrando que nem sempre ele é realizado. Os pacientes que já têm coronariopatia, já tiveram evento prévio, geralmente a gente não realiza, certo? E nos pacientes que a gente precisa estratificar no início, é realizado o score. Na nossa sociedade em geral, a gente avalia o risco cardiovascular com os scores clínicos. Nós temos vários scores clínicos e com a vantagem deles serem de fácil acesso, baratos, rápidos, ter a necessidade só de dados clínicos, resultados de exames, dados antropométricos. Mas a gente sabe que a gente perde um pouco de paciente nessa estratificação. Essa estratificação, ela deixa a desejar em alguns grupos, com desvantagem principalmente nos pacientes diabéticos de início recente, pacientes diabéticos de zona da data, jovens diabéticos. E a gente sabe que ela superestima o risco em homens e subestima o risco em mulheres. Bom, é um exame eficiente, é um exame rápido, tem um bom custo-benefício, ele é altamente específico, ele é um produtor independente de risco de eventos, não é necessário o uso de contraste, só a sincronização com o eletrocardiograma, e ele tem baixa radiação, correspondendo a mais ou menos uma mamografia, certo? Esse exame, a análise dele, mesmo sendo automática ou semiautomática, vai quantificar o cálcio na topografia das artérias coronárias, geralmente a gente tem a que circular, e isso vai fazer com que seja identificado a densidade dessa classificação, que gera uma pontuação conforme a densidade nessa área, que é multiplicada pela área que foi circulada, a área que foi identificada, e isso vai dar o volume do score em unidades H. As indicações, então, clássicas, para pacientes assintomáticos, de risco intermediário pelos scores, ter pacientes assintomáticos, de baixo risco pelos scores, mas que tenham antecedentes de história familiar, de dacperfiblicose, pacientes diabéticos assintomáticos, de baixo risco. Lembrando que não é um exame indicado isoladamente para pacientes sintomáticos, aqui nós temos as tabelas da nossa diretriz de ressonância tomografia de 2014, com a classificação do score de risco, denotando que o score de risco é maior que 100, uma classificação moderada da calcificação, de 400 a 1.000 alta e maior que 1.000 muito alta. Isso tem implicações clínicas, como um score maior que 1.000 ou com um percentil maior que 75, ele indica para nós maior risco de eventos coronários futuros, ele funciona como um fator agravante, fator de reclassificação do indivíduo para alto risco, certo? Enquanto um score zero, a gente tem risco de eventos futuros muito baixo. Já o score maior que 400, indica para a gente uma maior probabilidade de isquemia miocárdica. Na prática clínica, então, nós vamos utilizar o score para avaliação de risco cardiovascular, para reestratificação desses pacientes, para guia de tratamento com as estatinas e como preditor de isquemia miocárdica. Lembrando também que vários estudos consideraram um aumento da aderência ao tratamento farmacológico e não farmacológico em pacientes com score diferente de zero. É aquela coisa, né? Se eu não vejo, se eu não sinto, eu não tenho. Então, a partir do momento que o paciente vê que tem ciência, que tem calcificações nas etéreas coronárias, isso demonstrou um aumento da aderência do tratamento. Bom, o MESA foi, nós vamos falar, a maioria das coisas que nós vamos falar agora é respaldada pelo MESA, que foi um estudo, uma coorte prospectiva, certo? De mais ou menos 6.800 pacientes, um pouquinho mais de 6.800 pacientes, que procurou avaliar a prevalência, a correlação e a progressão de doença cardiovascular subclina, nos pacientes que não tinham da conhecida. Foi um estudo realizado em pacientes de 45 a 84 anos e vai respaldar muitos outros estudos aí, vão ter muitos outros estudos a partir dessa coorte. Esse estudo é de 2018 e ele usou a cor de TUMESA para avaliar o score de calça como preditor de eventos nos quatro grupos étnicos, étnicos e raciais nos Estados Unidos. os estudos hispânicos, né? Brancos, negros e chineses. Esse estudo demonstrou que quanto maior o score de cálcio, certo? Tendo aqui a faixa azul de 300, maior a taxa de eventos maiores, certo? Como a gente pode ver aqui. E nisso, vários outros estudos foram respaldando o score de cálcio como um fator de risco, um preditor independente de risco de eventos, né? E procurando avaliar ele na reestratificação do paciente. Esse estudo de 2012 foi uma comparação entre os novos riscos, os novos marcadores de risco, no incremento dessa avaliação de risco, principalmente nos pacientes classificados como risco intermediário. Certo? Ele pegou os marcadores de risco, o score de Framingham sozinho, o score de Framingham mais o score de cálcio, o score de Framingham associado com a espessura médio intimal carotídea, o score de Framingham com o fluxo braquial, o score de Framingham com a PCR ultrassensível, score de Framingham mais histórico familiar costitivo e score de Framingham mais índice tornozelo braquial. E aqui a gente pôde ver que o score de Framingham mais cálcio tiveram um aumento da área sobre a curva. Importante. Sendo que os outros marcadores estiveram muito próximos ao score de Framingham sozinho. Certo? Além disso, esse estudo mostrou um potencial fator de reclassificação de pacientes. Esse estudo tiveram mais ou menos 1.330 pacientes que foram os pacientes classificados como risco intermediário, excluíram alguns outros pacientes e houveram 94 eventos nessa população. O score de cálcio associado ao score de Framingham, ele foi capaz de reestratificar 51% dos pacientes que tiveram eventos com uma taxa correta de reclassificação de 25%. Já nos pacientes que não tiveram eventos, ele reclassificou cerca de 55% com uma taxa correta de reclassificação de 40%. Dando andamento a isso, esse estudo de 2015, também com a Corte do Mesa, avaliou a implicação do score de cálcio coronário entre os pacientes que eram candidatos ao uso de estatina pelos critérios da ACC e da American Heart Association no guideline de manejo do colesterol. Eles buscaram com esse estúdio reclassificar os pacientes que tinham indicação de estatina para um grupo inferior que não tinha classificação, indicação. Isso porque o Mesa demonstrou que quando você colocou, colocava os pacientes da Corte na avaliação de score de risco pela ASCVD, 50% dos pacientes tinham indicação de uso de doses moderadas a intensas de estatina, sendo que 41% desses pacientes tinham score de zero. Então, ele pegou essa população e esse estudo resultou na estratificação desses pacientes pelo ASCVD em baixo risco, borderline, intermediário e alto risco. Nesses pacientes, a ausência de score de cálcio reclassificou para baixo 40% dos pacientes que tinham uma consideração ou recomendação, ou seja, que tinham indicação, eram candidatos ao uso de estatina, que corresponde aos pacientes com ASCVD acima de 5%. E ele ainda reestratificou a ausência de score de cálcio, reestratificou para baixo cerca de 50% dos pacientes desses dois grupos, mostrando um potencial fator de reestratificação. Sendo assim, em 2018, a ARRA publica um guideline de manejo do colesterol, baseado nesses dois grupos, no grupo borderline, no grupo de intermediário risco, considerando a avaliação do score de cálcio nesses adultos, sendo que um score zero implica em baixo risco, reestratifica o paciente para baixo risco, considera a não utilização da estatina, ao menos que o paciente seja diabético, tem histórico familiar positivo para DAC, ou seja, tabagista. Quando o score de cálcio nesse grupo for de 1 a 100, ele favorece o uso da estatina, principalmente nos pacientes com idade maior que 55. Já um score de cálcio acima de 100 ou um percentil acima de 75, a indicação é o início da terapia hipolipemiante. Aqui, só trazendo que nos pacientes mais velhos, dos 76 a 80 anos, ele considera para a decisão de início da terapia com as estatinas nesses pacientes com colesterol com LDL de 70 a 189, também uma reclassificação segundo o score de cálcio. Bom, e aí em 2018 a gente avalia, esse artigo avalia o impacto das estatinas nos desfechos cardiovasculares baseado na realização do score de cálcio coronariano. Então, nós temos aqui que um score de cálcio de zero, para quem tinha um score de cálcio de zero, não fez diferença estatística estar ou não em uso de estatina. Quando o score vai aumentando, você percebe que a curva vai abrindo e com um score maior que 100 já tem uma diferença estatística importante na taxa de eventos, sendo que para um score maior que 100 a utilização da estatina comprovou um NNT de 12, ou seja, para pacientes com score de 100, o número necessário de tratamento com estatina de 12 pessoas evitou um evento. Quando você pegar aqui um score de cálcio de zero, você vê que o NNT é muito alto, 3.371 pacientes, sendo então que para um score maior, o NNT foi 12. O desenho desse estudo já havia sido realizado a partir de outros estudos que não classificaram o score de cálcio como zero ou diferente de zero e já mostravam um bom NNT. Quando houve a separação em score de cálcio maior que 100, ou seja, uma classificação moderada intensidade de calcificação, o NNT foi ainda mais baixo. E na última avaliação clínica, a gente pode usar o score de cálcio como preditor de isquemia miocárdica, lembrando que como eu falei lá nas nossas tabelas da sociedade brasileira, respaldado pelos estudos internacionais, um score maior que 400 é um forte preditor de isquemia miocárdica. Sendo assim, as indicações de ecocardiografia em adultos pelo posicionamento da Sociedade Brasileira de Cardiologia em 2019, coloca como classe 1 a avaliação desses pacientes com score de cálcio maior que 400 a realização de um ecocardiograma sobre estresse, a pesquisa de isquemia. E da mesma forma, a gente tem um critério apropriado para o uso da cintilografia miocárdica nesses pacientes com score maior que 400, cintilografia com pesquisa de isquemia, sendo ele inapropriado, sendo a cintilografia inapropriada quando o score é menor que 100 em pacientes assintomáticos, claro, e incerto entre 100 e 400. Bom, esse ano sai um estudo importante no começo do ano um estudo que avaliou os altos valores de score de cálcio e a associação desses altos valores com os eventos cardiovasculares, os desfechos não cardiovasculares e a mortalidade. Nesse estudo, eles viram que os pacientes que apresentaram score de cálcio maior que 1000 no MESA, quando comparados ao score de cálcio de zero, tiveram aumento dos eventos cardiovasculares, aumento dos eventos coronarianos de aumento da morte por todas as causas. Eles ainda pegaram esse grupo e compararam com a taxa de eventos do Fourier. O Fourier foi um estudo realizado numa população de alto risco, diferente do MESA, sabidamente, coronariopato, que foi estratificado para o uso de Evolucumab e estatina contra o placebo, que seria só o uso de estatina. Nós tivemos, nesse estudo, uma taxa de eventos muito similar ao grupo somente em uso de estatina do Fourier, mostrando para a gente que um score de cálcio maior que 1000 infere um risco parecido, similar, a paciência com prevenção secundária de DAC. Bom, agora falando aí das angiotomografias das artérias coronárias, a gente vai ver que é um exame não invasivo, é um exame indolor, é rápido, é seguro, necessita a atuação de contraste iodado não iônico, endovenoso, também sincronizado pelo eletrocardiograma e nos permite a avaliação da luz coronariana com uma alta curácia diagnóstica, chegando a uma sensibilidade de 93% e uma especificidade de 82% para lesões maiores que 50% e uma sensibilidade de 91% com uma especificidade de 84% para lesões maiores que 70%, chamando a atenção para o valor preditivo negativo em ambos os grupos, bastante altos, 97% e 98%. Pelas nossas diretrizes de 2014 de tomografia e ressonância, a indicação da antitomografia é classe 1 nos pacientes sintomáticos com probabilidade de pré-teste intermediário, ela é classe 1 nos pacientes que tem testes de isquemia conflitantes, inconclusivos, sintomas continuam mesmo com os testes negativos, suspeita de síndrome coronária aguda sem supra, de baixo, intermediário risco, com eletro normal, enzimas normais. A gente ainda pode usar para avaliação de patência de enxertos, avaliação pré-operatória, cirurgia cardíaca não coronariana, cirurgia não cardíaca, avaliação dos pacientes que tiveram Kawasaki, avaliação de estentes e várias outras indicações. Além de, saindo aí do universo de DAC, a gente ainda tem outras indicações. Aqui a gente pode ver, esse é um paciente do nosso serviço de 25 anos, sedentário, começou a fazer atividade física dois meses antes do exame e começou a ter angina aos esforços, certo? E aí ele veio com uma suboclusão em DA, o paciente foi também tratado na instituição. Esse aqui também é um paciente da nossa instituição, paciente assintomático, avaliação de risco pré-operatório, uma oclusão crônica de CD, com os ramos judiciais perdos, provavelmente por colaterais, uma placa moderada acentuada em DA, uma forte calcificação no território de DA com suboclusão. E nas outras indicações, como eu citei, a gente tem como classe 1 a avaliação de coronário anônomo, a avaliação das cardiopatias congênites, complexos, avaliações das vias aéreas, do parêntoma pulmonar, principalmente nesse paciente de cardiopatias congênitas, temos as avaliações vasculares, planejamento de TAV, avaliação do ato esquerdo das veias pulmonares, pré-ablação de fibrilação atrial. Aqui é um paciente com origem em trazer a etanoma da coronária direita, vê que ela se origina próximo ao seio de valsalva esquerda, na verdade, entre os dois seios, tem um trajeto anterior entre a aorta e o tronco da pulmonar, esse paciente foi tratado com estente, no caso. Aqui nós temos uma criança, uma cardiopatia complexa, congênita complexa, que a gente avalia ao ramo pulmonar direito, com a veia cava chegando aqui, ligada, o clen aqui ligada ao ramo direito. E aqui nós temos uma paciente de 26 anos com uma persistência do canal arterial pequena aqui, ligando a aorta ao tronco da artéria pulmonar. Bom, em 2019, o guideline para diagnóstico e manejo da DAC crônica coloca a ANGTC de coronários como classe 1 de recomendação como teste inicial dos pacientes sintomáticos, coloca também a ANGTC como guia para a realização de teste funcional no caso de lesões moderadas ou com o dela não foi diagnóstico também e também considera o uso de ANGTC como alternativa ao cateterismo quando os outros testes isquêmicos ou não invasivos não são diagnósticos. Da mesma forma, também recém saído aí esse ano, o consenso da SST, da Sociedade Americana de Tomografia, coloca os cinco pontos-chave para o uso da angiotomografia na DAC crônica, colocamos como primeira linha em pacientes sem DAC conhecida com sintomas, seja erotípicos, atípicos ou equivalente a de novo, como primeira linha angiotoma para a anomaria de artéria coronária, avaliação de potência de enxerto, coloca como teste razoável para a DAC conhecida na avaliação de sintomas novos, também como razoável quando os outros testes funcionários, testes não invasivos são não conclusivos e coloca a avaliação de estentes maiores que 3 milímetros e até menores que 3 milímetros quando os testes são proximais, certo? E também a avaliação da coronária em casos de dissecção aórtica, avaliação do acometimento das coronárias nos casos de dissecção aórtica. Em 2020, o Guideline de manejo das síndromes coronarianas agudas sem supra de ST passa a angiotic de coronários como classe 1 de recomendação nos pacientes de baixo intermediário risco, quando esses pacientes têm o eletronormal e enzimas normais para essa investigação. Lembrando que a angiotic de coronária não é recomendada nos pacientes com diagnóstico de infarto com supra. Nisso, em 2014, um estudo bem interessante que até um brasileiro fez parte, eles pegaram uma classificação da extensão do acometimento coronariano, a partir, se eu não me engano, do score de Duke, que avaliou o número de segmentos acometidos, a gente chama de SIS, o número de segmentos acometidos, para então avaliar a presença, a extensão e a gravidade da DAC obstrutiva e não obstrutiva, se elas adicionam valor, elas adicionaram valor, incrementaram o risco de morte cardiovascular e infarto. Aqui a gente pode ver, quando a gente separa esses grupos, que o paciente sem doença terosclerose, tem uma taxa de eventos pequena, quando a gente pega esses pacientes que tinham aterosclerose com acometimento de maior, menor que quatro segmentos e estenose menor que 50%, também tiveram uma taxa de eventos baixa, quando a gente pega os pacientes que tinham estenose menores que 50%, mais um acometimento de mais de quatro segmentos coronarianos, isso já aumenta muito, sendo que isso mostrou uma taxa maior de eventos do que quando o paciente não tinha estenose significativa, ou seja, a estenose era menor que 50%, e com acometimento de mais quatro segmentos, certo? Resumindo, na DAC não obstrutiva, a presença de mais de quatro segmentos de doença foi relacionada a uma taxa maior de morte cardiovascular e infarto comparado até aos que tem DAC obstrutiva com menos de quatro segmentos, certo? E no grupo de pior prognóstico aqui, com DAC obstrutiva e com mais de quatro segmentos acometidos, a taxa de eventos foi muito maior. Nesse mesmo âmbito, após avaliar a presença, a extensão, a gravidade do acometimento, começou a se avaliar as características de placa, então foi, através de estudos, algumas características das placas condicionam um alto risco de eventos, além da estenose maior que 50%, que já está fortemente associada à síndrome coronariana aguda, a presença de uma característica de placa de alto risco, também foi associada à maior taxa de eventos, sendo 32 vezes mais propensos a ter uma síndrome coronariana aguda durante a hospitalização desse estudo que usou o HomeCat 2, os resultados do HomeCat 2. Então aqui a gente pode ver que as características de alto risco são a placa com remodelamento positivo, excêntrica, as placas que crescem para fora, placas com baixa intensidade, aqui o corte é de 30 unidades Housefit, certo? Placas com NEP Ring Size, que é o sinal do guardanapo, que são placas que são muito hipodensas no centro, com um halo em volta, sugerindo que essas placas estão sendo contínuas por uma fina capa, com maior risco de rotura, e placas com calcificações centrais, certo? A presença então delas, seja individualmente ou somadas, inferiu maior risco a síndrome coronaria aguda. Da mesma forma, esse mesmo estudo, é um estudo bem clássico, né, na tomografia de coronárias, que avaliou a presença de um fator de placa de alto risco e a presença de estenose significativa, acima de 50%, quando esses dados foram associados, a gente viu a mesma coisa que foi citada no estudo do brasileiro, do Márcio Bittencourt, a gente viu que a presença de uma placa de alto risco, mesmo quando não tem uma estenose significativa, reduziu a sobrevida livre de eventos, né, a gente tem uma menor sobrevida livre de eventos, quando elas são associadas, ou seja, estenose maior que 50%, mas uma ou mais presença de placa de alto risco, diminuiu mais a pior curva de sobrevida livre de eventos. E é isso, gente, espero não ter falado muito rápido, mas eu acho que eu falei, porque isso é de praxe, espero que vocês tenham gostado da aula. Muito obrigado pela aula, pela excelente apresentação, você navegou por todos os tópicos, indicações, começando pelos scores e as indicações desse exame, que eu considero hoje um exame essencial na prática clínica do serviço de cardiologia, eu não me vejo sem uma tomografia hoje num serviço de cardiologia decente, vamos colocar dessa forma, é um exame relativamente novo na prática clínica, pouco mais de 10 anos aqui com prática clínica real aqui no Brasil, e que tem tantas indicações importantes, como você colocou na sua aula, lembrando, uma das indicações também que a gente usa muito, nós, hemodinamicistas, na abordagem de uma geoplastia de oclusão crônica, a gente lança a mão desse método também para avaliar trajeto de coronária, avaliar a calcificação antes de encarar esse tipo de angioplastia que é desafiador, né, recentemente a gente fez um matomo num paciente nosso aí, para paciente coronário opato, revascularizado, que tinha oclusão crônica de CX e direito, que estava viva nas custas só de uma mamária, a gente fez essa tomografia no serviço e eu animei a recanalizar essa circunflexia por conta da análise da tomografia que me deu mais coragem de ir por esse vaso, além das análises de carga, isquêmica e tudo, e o procedimento foi muito bem sucedido, vai ser até discutido numa sessão clínica nossa aí nas próximas semanas, então, assim, eu acho o exame hoje fundamental no serviço de cardiologia, planejamento de TAV, nem se fala, a Paula mencionou, os escolhos de risco também, então, eu acho fundamental. Essas são as minhas colocações, você navegou por tudo aí, Paula, que a gente precisava ouvir com muito detalhe, muita clareza, não é? Ok? Eu quero fazer uma pergunta. Uma pergunta. Paula, parabéns pela aula, foi muito bem mesmo, muito parabéns, apresentou muito legal. Paula, uma coisa que você mencionou aí sobre o score de cálcio, eu quero chamar atenção, eu queria ouvir tua experiência nisso, é a questão dele ser, claro, você deixou claro que ele se associou a eventos, mas a discussão aqui é, dentro do consultório, eu lido muito com pacientes que fazem exercício em intensidade muito alta, até treinamento de resistência, e a gente sabe que esses pacientes podem vir com score de cálcio positivo, eu queria que você falasse um pouco disso, porque temos esses dentes, tem tudo isso aqui, a gente sabe que nesses atletas, né, de resistência, de longa duração, esse score de cálcio positivo não se associou a eventos, quando a gente foi fazer essa correlação, porque é uma característica da adaptação do coração, a gente encontra com uma certa frequência cálcio positivo em atletas, por exemplo, maratonistas, e isso não se associou a mais eventos, você tem alguma experiência nisso, Paula, pode falar um pouquinho disso pra gente? Tá ativo? Tá. Bom, o que a gente sabe é que nesses pacientes atletas, né, além de todas as alterações fisiopatológicas, né, que possam causar mudanças, né, no sistema cardiovascular, a gente tem um aumento da aterosclerose nesses pacientes, como você disse, sem um significado clínico, sem aumento das taxas de eventos. o que a gente sabe é que nos pacientes de jovens e nos pacientes mais idosos, apesar do score de cálcio predizer o fator de risco, a gente sabe que esses pacientes, às vezes, tem uma maior taxa de placas não calcificadas, não quer dizer que esses pacientes estão livres de eventos futuramente, né, é só uma taxa menor de eventos futuramente. em um dos estudos que eu citei, um fato interessante que também vem aí parecido com a questão dos atletas, é que nos pacientes que tentaram fazer uma avaliação a longo prazo com o score de cálcio nesses pacientes tratados com estatina, e o que observou-se foi que ele não é utilizado como segmento, porque em alguns casos ele aumentou o score de cálcio sem aumentar a taxa de eventos também. Então, esses pacientes que eles foram tratados com estatinas, ele reduziu a taxa de eventos, mas aumentou o score de cálcio, aumentou o cálcio, fazendo a gente pensar naquela fisiopatologia da placa, e uma placa estruturalmente menos suscetível à ruptura, certo? Não vou saber te falar, certamente, já li alguns estudos, mas qual é esse estudo no âmbito desses pacientes atletas, qual foi a taxa de eventos relacionados ao score de cálcio dos pacientes atletas. Mas o que a gente vê é que o score de cálcio também falha, às vezes, principalmente nos pacientes jovens com muitos fatores de risco, e nos pacientes idosos que têm um score baixo, mas têm uma alta carga de placa não calcificada. Agora, um dos estudos que você mostrou, Paulo, ele falava exatamente isso, que o paciente tem um perfil lipídico não ideal, mas um score de cálcio zero, que teoricamente, pelo perfil lipídico, pelos outros fatores, seria indicação dos estatinas, mas você colocou aí que o fato de ter um score de cálcio baixo reclassificou metade, 45% deles, para baixo risco de novo. Então, eu achei essa afirmação muito interessante. Você mostrou aquele NIT de mais de 3.500 para poder ter benefício em um usando estatina. Então, isso é um ponto que eu acho importante, a gente vê o perfil lipídico às vezes não ideal, mas com o score de cálcio baixo, me conhece se eu entendi errado, mas eu tenho um score natural para pensar em indicação de estatina, mas ao mesmo tempo um cálcio baixo, o cálcio zero, e aí você reclassificando esse paciente para baixo risco e não indicando a estatina, esse é o caminho mesmo, NNT de 3.500, porque isso é muito importante clinicamente, às vezes você vê um perfil lipídico não ideal, outros fatores, mas se o cálcio veio zero, o NNT para você ter benefício, 3.500, para um se beneficiar, é essa a interpretação do estudo lá que você colocou mesmo? Isso, a interpretação do estudo é essa, se você reparar nos outros estudos que, do score de cálcio na estatina, quando o score de cálcio foi maior que 400, ele, a gente, o paciente já está naturalmente estratificado, certo? O NNT, ele, o maior valor prognóstico, o maior valor nesse prognóstico foram nos pacientes em que a dúvida diagnóstica nos pacientes borderline e intermediários, nesse grupo ele se mostrou benéfico, tanto, mais para redução, ou seja, pensando no score de cálcio de zero, certo? Pensando na ausência de cálcio coronariano, do que, para a reestratificação para um maior grau, embora os estudos respaldam também essa reestratificação para alto grau, a gente viu que os estudos foram muito enfáticos no valor de score de cálcio de zero nessa população. E uma terceira pergunta aqui minha, eu fiquei anotando porque eu realmente gostei da aula, fiquei interessado, viu, Paulo? Então, assim, quando você recebe, você trabalha em vários serviços, com que frequência você recebe o pedido de avaliação por anjo-tomo, de pacientes que têm boa capacidade funcional, tem uma história de DAC, mas não é DAC precoce, a família teve DAC, mas não é DAC precoce, então chega muito paciente para avaliação por anjo-tomo, desses pacientes que têm uma boa capacidade funcional, eletro-normal, mas mesmo assim eles são solicitados a antitomografia, como é que está sendo a sua experiência nisso? Porque a minha percepção é que tem aumentado muito o número de pedidos de pessoas que vão ter um exame negativo, como é que está sendo isso? Chega, chega, a antitomografia, o melhor dela é o valor preditivo negativo, né? O que a gente tem na maioria dos casos, só fazendo um parênteses, eu gostaria que houvesse muito mais pedidos de score de cálcio do que a gente recebe. O score de cálcio ainda é uma ferramenta muito pouco utilizada, e é barato, é acessível, né? Sem contraste, vou te falar que na semana eu devo laudar três ou quatro score de cálcio numa pilha boa de exame, então só fazendo um parênteses que eu acho que o score de cálcio é subutilizado no Brasil. Já na antitomografia de coronárias, a maioria dos pedidos que eu pego no meu dia a dia é a avaliação desses pacientes, principalmente dos pacientes entre 40 e 65 anos, a gente vê uma taxa maior desses pacientes, e um aumento, eu venho percebendo que está tendo um aumento nos pacientes idosos, acima de 75, 80 anos, naquele paciente que após o isquemia, a gente, não só nos idosos, mas após o isquemia, eu percebi um aumento nessas indicações também que você citou, naquela, naquele âmbito de vamos conhecer a anatomia para saber se o paciente tem isquemia, para avaliar sintoma de uma forma correta, muitos pacientes têm sintomas atípicos também, a maioria dos pacientes são sintomas atípicos, né? É, porque lá na diretriz que você mostrou, é classe 3, né? Para indivíduo saudável com capacidade funcional ok e capacidade de fazer um eletro, não teria indicação para angiotomo, né? É classe 3, então essa questão que eu achei legal reforçar também, porque às vezes acaba pedindo demais, e aquela coisa que tem lá observado na diretriz europeia, mas é a história de dar que precoce, né? Aquela que o cara morreu com 70, seu pai, calma, para fazer angiotomo, isso eu achei interessante de reforçar também. Adriana fez uma pergunta. Ponto A, eu acho que estaria entre o segundo e a terceira indicação, a maior indicação é sempre o paciente que teve a alteração em um exame prévio, é o que eu mais pego com pacientes que fizeram algum teste funcional ou até às vezes o eletrocardiograma e vem fazer angiotomografia. Boa. O Adriano perguntou, deu parabéns pela aula, como está a perspectiva de FFR, de avaliação funcional, não invasivo com a tomografia computadorizada, Paula? Olha, a perspectiva, alguns centros do Brasil já fazem, é um, o que a gente esbarra na parte tanto de tomografia quanto de ressonância? A questão tecnológica, ainda são software de análise muito caros, né? Então, são poucos centros que possuem o software de análise, sendo que você, o ideal é que com esse software você sempre tenha uma correlação realizada dentro do seu serviço ou comparativamente com algum serviço de homodinâmica, né? E é um, a gente tem alguns softwares em teste nacionais também, realizados nacionais e alguns lugares em estudo e se eu não me engano em São Paulo alguns lugares que já fazem. mas a perspectiva eu acho que é longa de começar a FFR pela hoje eu tomo uma graça visto que o software de análise é muito caro, né? A gente tem software de análise simples de ressonância e coronária por 30 mil dólares, 40, software de análise simples às vezes, né? Até a avaliação de perfusão pela TC, avaliação de função automática pela ressonância, o custo disso é muito alto, né? E talvez, assim, ainda pelo conhecimento não tão amplo, a gente vai demorar bastante para fazer a FFR de uma forma rotineira, junto do exame normal, assim, Junto de uma ANGEL-TC. Muito bem. Uma das coisas que eu vejo é o reflexo no laboratório de hemodinâmica na evolução da tomografia e dos demais exames não invasivos que a gente vê nos últimos anos, a gente cada vez faz menos cadeterismo normal, cártir branco, isso é muito positivo, né? Você deixar de fazer um exame invasivo em paciente com coronária normal, né? Então, isso é bom, é um reflexo positivo que a gente vê hoje no nosso dia a dia. Eu queria citar, né? Que, apesar de a gente ter citado o guideline de síndrome coronária aguda com SUPRE, classe 3, a realização de agitomografia nos pacientes, a gente tem que lembrar que tem aqueles pacientes em que a gente tem um manejo clínico, aquela miocardite, que a gente tem alteração eletrocardiográfica, a gente tem uma história sugestiva, um eco com derrame, que muitas vezes a gente não fege na nossa abordagem clínica, tem cara, focinho de miopericardite e aí a gente vai direto para uma angiotoma, paciente jovem, sem fatores de risco e a gente vai para uma angiotomografia de artérias coronárias, né? E isso aqui na prática brasileira, eu acho que até pela dificuldade em alguns serviços, principalmente no SUS, a gente tem visto um maior pedido de angiotomografia de artérias coronárias nesses pacientes, né? Até nos minocas da vida, né? E outros subgrupos aí. É, bem interessante sua colocação, Paula. A gente hoje tem dificuldade de autorizar isso na emergência, né? Mas a gente tem utilizado há pouco tempo atrás o Fernando mesmo manuseou um caso dessa forma, um paciente extremamente jovem com supra de ST que a gente via que não era compatível com infarto. internou, ele bancou aí, não fazia o CAT e a gente fez a toma depois do normal e aí foi para os outros diagnósticos no final, acho que era uma miocardite, se o Fernando estiver aí, ele deve lembrar se estiver na área. A gente tem uma dificuldade muito grande de, aqui em Goiânia, eu já tive vários pedidos em pacientes internados e algumas vezes nós tivemos que dar uma alta no sistema do paciente, manter o paciente na instituição, solicitar ambulatorialmente o pedido foi aprovado em menos de duas horas, sendo que internado o pedido vai para a auditoria, na maioria das vezes, às vezes até negado e aí nós realizamos a agiotomografia nesse paciente que estaria de alta, mas não estava. A gente tem uma dificuldade muito grande de realização em pacientes internados aqui em Goiânia, o que eu acho que em São Paulo já tem um respaldo maior. O Fernando está comentando aqui que lembra o caso mas não lembro do nome do paciente. Um paciente jovem acho que tinha uns 23, 25 anos. Mas é isso, é o dia a dia nosso na medicina, exercer medicina no Brasil, os planos de saúde, esses métodos mais sofisticados e mais caros, a gente sempre enfrenta uma barreira para transpor, se a gente for comparar o que é tomografia hoje no dia a dia nosso, pegar 5, 10 anos atrás, hoje está mais fácil. isso aqui é o mais animador. E por quanto é método novo, caro, que chega, esse processo acontece, não tem jeito. A gente tem que insistir, bater o pé para poder utilizar. acho que é isso. Alguém quer fazer mais alguma colocação, alguma pergunta? Acho um assunto extremamente interessante. Paulo, bom dia, Maurício. Tudo bem? Tudo bem. Paulo, eu estou tentando organizar minhas ideias, eu te confesso que eu acho que eu nunca pedi um score de cálcio. e eu estou tentando organizar minhas ideias aqui no âmbito do consultório para ver qual que é o paciente que se encaixa melhor nesse entre solicitar score de cálcio, angiotoma de coronária ou ir para os exames funcionais tipo o tradicional teste de esteiro ou até uma cintilografia. e eu confesso que ainda está meio bagunçado aqui na minha cabeça de por onde começar. Recentemente a gente viu o AHR ampliando indicações quase que de triagem para angiotoma em pacientes baixo risco. Como que a gente como é que você organizaria isso aí? Aí eu peço até ajuda aí para algum cardiologista clínico que está aí nos ouvindo como é que tem lidado com isso dentro da nossa realidade levando em consideração isso que foi dito de autorização de plano de saúde porque o score de cálcio deve ser até bem mais fácil de autorizar um exame barato, né? E a questão do paciente vai, faz o score de cálcio volta e fala assim agora o senhor volta e faz a tomografia. Como é que é isso aí na prática nos serviços de rádio como é que os colegas têm conduzido isso? Será que alguém quer falar? Tem algum cardiologista aí que quer clínico que quer nos ajudar? Alguém que faz os dois métodos clínica ambulatorial e imagem cardiovascular eu nunca participei nem de uma discussão no nosso hospital que indicasse score de cálcio por isso que eu estou insistindo nesse tema porque me parece um exame rápido fácil barato só que eu ainda estou confuso aqui de qual que é o paciente para fazer esse exame doutor Maurício deixa eu dar minha opinião eu de vez em quando peço score de cálcio lá para a Paula score de cálcio na minha visão é para o paciente de risco moderado o senhor faz Framingham é um paciente diabético tabagista mas ainda é jovem e que você pode reclassificar esse doente então é um paciente que às vezes você não tem uma intensidade tão grande no tratamento da dislipidemia ou de alguma coisa o senhor fazendo score de cálcio ele vem alterado o senhor vai mudar a forma de ver esse paciente a forma de tratá-lo então ele é reservado principalmente para esses pacientes classificados com um risco cardiovascular moderado concorda Paulo é o que eu tenho feito exatamente para poder mudar a classificação porque com o cálcio o senhor vai mudar a meta lipêmica mudar a meta pressórica certo se o senhor reclassificá-lo como alto ou como muito alto risco e aí que que tá e depois aí você reclassificou aí ele passa a ser candidato a uma anjo toma não anjo toma ele vai para anjo toma depender de sintomas né o que vai mudar minhas metas por exemplo ah o cara que é baixo risco ele é 130 o cara passou alto risco é 100 muito alto risco 70 entendeu e agora se eu tenho um caco maior que 400 aí sim aí os últimos estudos têm mostrado que quando eu tenho um caco muito alto aí eu tenho que pensar realmente para a sintilografia ou para uma anjo toma agora se eu ficar com um caco ali de 100 200 não só reclassifica metalipêmica impressórica ok ficou claro só lembrando né como a gente disse os planos nacionais eles não autorizam o score de caos coronariano né para a solicitação é necessário solicitar uma tomografia de tórax e na indicação deixar bem claro que a avaliação é do score de caos coronariano visto que é um exame com protocolo diferente de uma tomografia de tórax normal não é possível avaliar quantificar score de caos numa tomografia quer dizer é possível existem alguns estudos de associação dessa quantificação por tomografia de tórax mas o estudo que respaldou o score de caos tem um protocolo específico né que é diferente da tomografia de tórax mas na prática na prática a gente tem que pedir um atomo de coronária de tórax e especificar embaixo que você quer avaliação do score de caos isso é um problema para a gente que atende Unimed que hoje a gente imprime só aquele lembrete e naquele lembrete não tem nada escrito então já eu já tive esse tipo de problema tem que avisar o paciente fala você for lá fala que é para ver o caos da coronária porque aí o paciente ajuda a avisar lá o técnico para fazer com o protocolo de score de caos exatamente fazer o pedido da parte né Fernanda especificando é o next paciente pede a enfermeira fica com ele na mão a gente tem com frequência feito tomografia de tórax e na verdade era um score de caos isso é frequente isso é um problema Paulo e essa ampliação para angiotomo como exame de primeira escolha e antes até do ergométrico que a gente vê essa forte tendência como é que está isso? Bom eu acho que até depois do isquemia até depois de alguns outros estudos em que a quantificação de isquemia mudou um pouquinho essa ideia de isquemia eu acho que o exame a indicação foi muito bem indicado essa modificação visto que agora o conhecimento da anatomia se tornou primordial nas indicações de tratamento desses pacientes dificilmente a gente pega num pedido uma descrição para a gente saber com que frequência isso está acontecendo um pedido detalhado geralmente a gente pega a indicação e porque o paciente então não consigo te falar se isso aumentou se eu tenho pego muitos pacientes nesse âmbito como que está sendo o acompanhamento até com os médicos que solicitam mas eu acho que a ajotomo nesses pacientes principalmente depois de tudo que a gente tem visto nos estudos mais novos com conhecimento da anatomia e indicações de tratamento invasivo eu acho eu concordo eu acho uma boa abordagem ok a gente na verdade a gente vive uma inversão do que a gente fazia hoje a gente dá o diagnóstico anatômico depois vai ver o funcional para ver se trata ou não de acordo com o esquema não tem nem que ver o funcional dependendo de vida é exato ok mais alguém quer fazer alguma colocação perguntas não havendo eu vou encerrar a reunião agradecer a Paula deixa eu dar uma provocada aqui a gente ainda tem um minuto talvez estou vendo que o Silvio está aí e na investigação das arritmias ventriculares principalmente arritmias mais graves como é que como é que vocês tem usado isso aí Silvio como é que você tem indicado você Paula primeiro eu queria escutar o pessoal porque às vezes da resposta quando eles recebem um laudo nesses pacientes com esse perfil por quê porque esses pacientes na maioria das vezes quando a arritmia é importante quando a arritmia ela é rítmica a gente tem uma dificuldade de aquisição muito importante para mim é o item que mais me limita na minha aquisição mesmo nós tendo ferramenta tendo ferramenta ferramentas de edição de elétrico para tentar tirar mover essa extra cístula e essa arritmia ainda é um fator que limita que limita muito a curaça diagnóstica que dá muito artefato mais complicado e assim é impressionante às vezes o paciente está lá lisinho fez a apneia chegou com o traste eu já tive paciente aí que bateu 130 de frequência na aquisição então ocorre para a gente é um exame ruim de realização tanto da FA quando ela é muito arrítmica né quando ela tem um 50 70 50 80 como para as extra cístulas ventriculares então eu queria saber dos clínicos quando eles recebem um laudo que muitas vezes vem com avaliação prejudicada por artefatos né qual é aí o quanto isso ajuda o quanto isso na prática clínica o que eles acham se alguém quiser falar aí Silvio se quiser fazer algum comentário é Maurício tá difícil puxar a língua do povo que hoje o Silvio tá só coisa fotinha dele só coisa foto dele pra dizer que tá na reunião tá fazendo outra coisa o doutor Helano tá aí também quer comentar o doutor Helano gente prepara o desfibrilado eles devem ter fibrilado lá eu tô escutando o doutor e aí pessoal tranquilo aí lá não apareceu foi desfibrilado foi sucesso revertiu revertiu oi Paulo tudo bom tudo bem bom assim até pra comentar nesse contexto vou falar até da minha parte que assim minha esposa Renata ela também trabalha com o tom de ressonância cardíaca e até um tema que até eu discuti uma vez com o doutor Silvio e até aproveitar aí a Paula em relação a solicitação de ressonância pra avaliação de veias pulmonares porque a gente sabe que a tomografia ela traz assim um grande benefício pra gente avaliar já a anatomia previamente já programar alguma abordagem durante uma ablação de FA por exemplo mas assim até uma dúvida se tem visto questão de ressonância cardíaca pra avaliação das veias pulmonares e aí já entrando a tomografia a gente sabe que traz esse grande benefício aí utilizando a avaliação das veias pulmonares de anatomia de tudo isso sim bom a gente é possível eu não vou lembrar a minha indicação a classe mas a gente deixa esses exames de ressonância pra avaliação de veias pulmonares pros pacientes que tem contraindicação ao contraste iodado porque é um exame que como a gente não precisa teoricamente do controle de frequência a gente precisa de uma apneia satisfatória os pacientes com arritmia não trazem grandes problemas pra angiotomografia de coronários pra essa avaliação certo? então a gente deixa a ressonância para os pacientes que tem alergia o contraste geralmente reações moderadas acentuadas a gente prefere fazer a avaliação ou quando a gente quer agregar algum valor como a função cardíaca substrato arritmogênico no ventrículo esquerdo quando é um paciente que tem algumas outras indicações de outros equipamentos de dispositivos de assistência tranquilo show de bola muito bem alguém quer fazer mais alguma colocação Maurício não acho que tá minha parte ok deixa eu falar aí da parte de arritmia minha opinião bom quando a gente tá pensando em arritmia a gente tá mais preocupado às vezes em isquemia do que a própria anatomia né então quando a gente tem paciente aí com arritmia ventricular etc que você quer pesquisar coronário acho que o primeiro exame é procurar isquemia mesmo não iria direto pra tomografia não porque um paciente mesmo que seja de moderado ou de alto risco mas que não tem isquemia a gente não acha justificativo anatomo pra alguma coisa que justifique essa arritmia sem isquemia né então acho que a ressonância sim quando a gente fala de ressonância aí dependendo do que a gente estiver lidando aí as miocardipatias hipertróficas as displasias você vê grau de fibrose reos tardio isquemia anatomia aí sim a ressonância acho que tem um papel fundamental na avaliação das arritmias tomografia eu acho que não seria meu primeiro exame não muito bem muito bem ponderado acho que a ressonância nesses pacientes é muito importante até nos isquímicos pra avaliação de fibrose da localização da fibrose né avaliação de isquemia a gente sabe que a ressonância também perde a curácia né principalmente na fração de ejeção pelos artefatos com com as extra-císfiles as arritmias mas ainda assim é o exame mais bem indicado nesses casos essa semana eu fiz um caso em que eu não consegui fazer arritmia uma paciente jovem com cerca de 32% de arritmia ventriculares no Holter a máquina não conseguia realizar a ressonância não conseguiu sincronizar o elétrico de tanto era tanta arritmia um samba do criado doido e aí ela a máquina não aceitava abortava todas as sequências pela alta incidência de arritmia ali mas no geral mesmo que a gente perca alguma acurácia de avaliação é o exame mais bem indicado nesse caso eu concordo com o Fernando é a ressonância magnética cardíaca agora eu vou deixar o Maurício e o Fernando encerrar a aula por favor foi parabéns Paulo obrigado viu excelente parabéns parabéns pelos laudos também a gente tem tido uma ótima correlação lá com sua avaliação obrigada vamos continuar ainda vamos lá